O Fernandinho se falaram depois da discussão de ontem? Ah, rapidinho, à noite, meio que pra cumprir tabela, assim, essas coisas. Bom, Domingos, tá tudo bem? Não. Não, amiga, pra falar a verdade não tá nada, meu namoro tá péssimo. Desde que a gente se conheceu, você sempre disse que falta alguma coisa, né? É. Não, no início, no início a gente era muito apaixonado, sabe, Marina? Mas agora, agora eu não sei o que aconteceu. O Fernandinho, ele é mais novo que eu. E apesar de ser muito inteligente, ai, a sensação que eu tenho que ele tá cada vez mais bobo. Ou você tá amadurecendo. É, é isso que eu tenho me perguntado. Por exemplo, essa história de querer deixar de ser nerd. No início eu gostei, achei legal e tal, mas, nossa, isso agora tá me irritando completamente. Mas você gosta dele, não gosta? Muito, muito. Eu amo o Fernandinho de Pachão, Marina, mas... Ai, mas eu não sei, eu acho que... Que a vida tá levando a gente pra caminhos diferentes, é isso, e... Ai, eu também nem sei mais o que pensar, não quero pensar. Domingas, eu só sei que um amor bonito, assim como o de vocês dois, é difícil de achar. Se eu fosse você, eu não deixava isso passar, não, meu amigo. E aí, Peralta, não vai falar nada? Eu? Falar o quê? Não, minha avó, namorada é tua, irmão. É o seguinte, ela fica, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não dá mais. Não, 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 tá certo, senão você aqui virou uma badena, tá certo, ué. Meu amor! Chegou o demônio. Hoje é o seu dia de lavar o banheiro. Ah, lavar o banheiro, viu? Lavar o banheiro, que parece. Ah, ué, o banheiro tá um nojo, precisa esfregar o chão, escovar a privada. Escovar a privada, aquela... Ah. Eu vou chamar o Raul. Meu, o Raul, alguma vizinha? Não, isso é frescura do seu Valdemar. E o senhor, seu bugumil, vai lá tirar aquela cuequinha da torneira que tem varalzinho pra isso, né? Ah! Marcelo, seu copo tá invadindo o espaço do Bruno na geladeira, hein? É claro, Paulo, meu copo é muito grande pra ficar no meu espaço, entendeu? Quem sabe no próximo sorteio você não consegue um lugar melhor, hein? Eu vou meter o pé, senão vai sobrar pra mim, né? Ah, 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 Bruno, hoje é o seu dia de tirar a mesa, lavar a louça e colocar o lixo pra fora. Vai, seu Bruninho, mais limpinho do meu coração. É, ah, Mauro, desculpa, eu acho que não vai dar. Toma aqui. Ah, que isso, Rodrigo, você tá tão empolgado. É, empolgado até demais, pelo visto, né? Mas é como eu te disse, Mauro, eu acho que a minha rotina não vai permitir. Tá achando caro, né? Na mocha. E se eu te der 10% de desconto? 90% seria muito melhor. 35%? 75%? Não se fala mais nisso. Rodrigo, 50% de desconto. Minha última proposta, pegar ou largar? Mauro, pera, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sou... Bem-vindo à nossa academia, professor. E, ó, parabéns pela matrícula. Não, mas eu ainda não... Não, Rodrigo, vai conhecer a academia. Não, mas não foi isso que a gente combinou. Mauro... Vem conhecer os aparelhos, vai trazer um atestado médico, vou preparar sua série, você vai... 50% de desconto, melhor do que nada. Bruno, 8,5% pela louça. Pode melhorar, hein, Bruno? 8,5%, por que não 10? Ué, você não tirou o resto de comida do ralinho da pia. Pronto, pronto, Paulinha. O banheiro já tá brilhando. Já vou lá ver se tá tudo direitinho. Pronto, Paulo. Já botei meu suco no copo menor, agora cabe perfeitamente no meu espaço da geladeira. Ótimo, a gente tem que se virar com o espaço que tem, né? Ah, e eu já pendurou todas as minhas cuecas no varal. Uma beleza. Uau, não vejo a hora de ver essa obra de arte. Vem cá, minha gatinha, na moral. Você não acha que você tá exagerando um pouquinho com essa sua arrumação toda, não? Claro que não, né, Peralta? Esse é o único jeito dessa casa funcionar. Pensa comigo, nós somos oito aqui dentro. Tudo bem. Eu abro, eu abro. Ah, Yasmin! Yasmin. Oi, amigos, queridos. Eu tô com catapora e não tem ninguém pra cuidar de mim. Será que eu posso ficar aqui? Ai, não, Marina, não sei. Eu tenho medo de ficar insistindo, desgastando, brigando, brigando e terminar um odiando o outro. Ah, tá. Então a solução é terminar o namoro por medo do que pode acontecer. É, tô me precipitando, né? O que que você acha? É. É, não, não, é lógico, é lógico. Você tem razão, Marina. Eu amo o Fernandinho. Eu não posso deixar um namoro terminar por causa disso, né? Ai, amiga, obrigada. Muito obrigada. Onde é que você vai? Eu? Eu vou me matricular na academia final. Meu namorado agora vive pegando peso, né? Vamos lá. Eu vou me matricular na academia final. Eu vou me matricular na academia final.